Oi, tudo bem? Hoje eu vim contar cinco situações inusitadas que eu já passei jogando tarô. Em algum momento pode ser que eu olhe pro horizonte aqui, é porque eu tô olhando pra minha cola, tá? Bom, a primeira é que uma vez eu atendi um trisal. Você sabe o que é um trisal? Ou você deduziu que é um trisal pela palavra? Um trisal é um casal de três pessoas. Nesse caso eram três meninos, eu não atendi os três, eu atendi só dois do trisal. Um recomendou pro outro e foi bem interessante assim, porque os dois foram jogar tarô sobre o relacionamento e cada um ali com a sua visão, com os seus desafios, com coisas que precisava aprimorar pra aquele relacionamento continuar fluindo, que era a intenção de ambos. Então foi interessante ver essas peças do quebra-cabeça juntas e claro, né? Preservando a visão e as coisas que tinham acontecido na consulta do outro, mantendo isso completamente em sigilo, né? Então foi muito interessante. A segunda é que uma vez me procuraram dois meninos, dois amigos que tinham feito juntos uma lista de coisas diferentes que eles ainda não tinham feito e que eles gostariam de experimentar. E aí, nessa lista tinha coisas como saltar de paraquedas, eu não lembro quais eram as outras, eles me contaram mas eu não lembro. E aí, um dos itens da lista era ir a uma vidente. Eu não sou uma vidente, mas enfim, mas eles chegaram até mim. E foi muito legal porque eram pessoas que, sei lá, que não estavam ali pra saber do futuro, pra saber da vida, né? Muitas vezes as pessoas procuram os tarólogos, os oraculistas, assim. E era uma pessoa que tava, ah, eu vim aqui ver como é que é. Eu gosto quando senta na minha mesa alguém que tem, assim, um ceticismo, sabe? Até por isso que eu acho super divertido trabalhar em festa porque, cara, toda festa alguém senta na minha mesa e fala, eu não acredito nisso. Eu falo, tá bom. E penso comigo que realmente não é uma questão de acreditar ou não, né? Acho que eu já devo ter falado mais sobre isso em algum vídeo, mas se eu não falei, me relembra aqui nos comentários que aí eu falo um pouquinho mais, com mais detalhes, porque que não é uma questão de acreditar ou não acreditar o tarô funcionar. Enfim, e ainda nesse tema de festas, né? Uma das situações inusitadas me aconteceu numa festa, a terceira situação inusitada, que foi a seguinte, tava atendendo e sentou na minha mesa, uma menina que estava ficando com um ex meu. Ela sabia que ele era meu ex e, cara, não deu tempo. Não deu tempo, assim. Se eu pudesse me programar, me preparar, se alguém chegasse pra mim e perguntasse Ju, a fulana tá querendo jogar tarô com você. Cara, eu ia falar não. Eu ia inventar uma dor de cabeça ou eu simplesmente ia falar não. Não, acho que eu ia falar não, realmente. Mas não tive esse tempo. A festa rolando, tava uma fila. Quando eu vi, a menina tava na minha frente. Eu falei, tá, e agora? Daí eu assumi um compromisso, assim, comigo. Se eu percebesse que tava estranho, que eu não tava conseguindo, eu ia dizer pra ela que eu não tava conseguindo. Ia falar, olha, você não quer jogar sobre outros temas da sua vida? Ou ia falar, realmente, que não dá, que é antiético eu ir nesse espaço. Mas, enfim, a gente começou a jogar e você pode imaginar que o que ela ia jogar era justamente sobre a vida amorosa dela. E foi muito louco porque eu entrei numa neutralidade. Mas numa neutralidade que, ao mesmo tempo, experimentava uma conexão com ela. Eu tenho poucas crenças a respeito do ambiente e do funcionamento do tarô, sabe? Eu procuro ter uma visão bem isenta, mais isenta possível. É parecida com os céticos que sentam lá na minha mesa. Mas essa é uma crença que eu tenho e muito forte. Que ou você experimenta uma conexão com a pessoa ou não rola. Você não precisa amar a pessoa, sabe? Mas você precisa querer que aquela consulta a beneficie, né? Desejar que aquela sessão faça bem pra ela e pra vida dela. Traga esclarecimento. Eu jamais jogaria tarô pra uma pessoa que eu detesto. Jamais. Enfim, eu não tinha nada contra ela, mas eu tinha essa incerteza de como é que ia rolar. Mas rolou. Experimentei essa conexão. Consegui manter um distanciamento e... E deu certo, né? Não... Eu acho que eu não passaria por essa... Se eu pudesse escolher, realmente, acho que eu não passaria por essa situação de antemão de novo. Porque eu não ia colocar esse lugar em risco. Mas o campo do imprevisto é meu amigo. E gosta de tirar uma com a minha cara também. Então, manda umas situações nessas onde você tem que improvisar. E assim foi. Bom, a quarta situação inusitada... Ah! Essa é forte. Eu... A maior parte dos meus atendimentos são online. Por WhatsApp ou por chamada de vídeo. E eu tava jogando tarô pra uma pessoa Que... É... Enfim, o primeiro jogo era um jogo mais geral. A gente ia ver como é que essa pessoa tava. E quem tava manipulando... Era uma chamada de vídeo. Então, quem tava manipulando o tarô Era somente eu. E daí, na hora de tirar as posições do jogo... Cara, faço isso há anos. Mas, sei lá, um neto não na casa três. Tirei uma posição a mais. Quando eu contei... Meu Deus do céu. Mas aí a minha intuição falou assim. Eu já ia entrando num desespero. Aí a intuição falou... Ah, não. Relaxa, ó. Quando chegar no final do jogo, tem a carta de conselho. Não tem? Você vai ler o conselho e outro conselho. Você vai ler dois conselhos pra essa pessoa. Tá bom? Vai lá. Ok. A intuição tinha dito isso. Quem disse que eu consegui ficar tranquila? Fiquei em pânico. O jogo inteiro... Ai, meu Deus. Será que eu tô falando certo? Será que é isso mesmo? Será que... Será que tá dando certo aqui? Ai, será que eu tô confundindo a cabeça da pessoa? E a pessoa calada do outro lado da tela. Aí, quando terminamos, quando chegamos no fim, assim... Eu perguntei à pessoa... E aí? Tudo bem? Fez sentido? Deu certo? Aí ele... Não, nossa. Deu super certo. O que você tá falando aqui... Minha vida. O que falou naquele campo ali... Tá acontecendo exatamente isso. Por causa disso, 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 disso. Aí, tinha uma segunda parte da consulta, onde eu ia saber um pouco mais sobre o contexto da pessoa, sobre quando ela ia me contar também as questões. Porque esse primeiro jogo era sem falar nada, né? Você vai falando só sobre a vida da pessoa. E aí, ele me falou qual era a situação que essa pessoa tava passando. Era um terapeuta e que, assim, já tinha estudado muito a técnica com a qual ele trabalhava, mas que tava inseguro em abrir um consultório porque... Do que achava que, enfim... O que que poderia acontecer com isso, né? Achava que não tinha praticado o suficiente, que não ia dar certo. Tava com uma insegurança, embora ele tivesse muito conhecimento técnico. Falei, cara... É isso! É isso! Conectei com o campo dessa pessoa e... O campo dessa pessoa era um ter conhecimento do que tava fazendo, mas... Enfim... E quando o imprevisto surgisse, a intuição ia ajudar. Então, lógico, a gente tirou umas cartas e, enfim... Prosseguiu com o jogo, mas a resposta para essa pessoa era essa. Tipo, você sabe o que você tá fazendo e quando surgir alguma coisa fora do comum, sua intuição vai saber o que fazer. E aí, por último, número 5, a minha preferida. Um dia eu acordei com uma mensagem de uma pessoa que tinha sonhado comigo. Via meus vídeos e tinha sonhado que eu interpretava um jogo pra ela. E o jogo fazia muito sentido sobre o que que ela tava passando e sobre como ela poderia se movimentar na situação que ela tava passando. E aí, essa pessoa tava me contando isso e tava pedindo pra eu mandar a minha conta porque ela queria apagar a sessão. Não é ótimo? Pois é. Então, olha... A você que está me ouvindo nesse momento, eu recomendo... Trabalha com o que você ama. Trabalha com o que você ama. Porque quando surgir alguma coisa que poderia te deixar em pânico, num susto, sem saber o que fazer... Cara, sei lá... Traz o... É como se houvesse... É uma confiança. É como se houvesse paixão suficiente pra... Pra sustentar que todos os imprevistos pudessem aparecer. Então, eu ouvo também esses imprevistos todos que me ensinaram ou que me divertiram, que apareceram e que eu narrei aqui. Se você quiser saber mais alguma fofoca de bastidores que eu nunca contei aí pelos vídeos e tiver alguma sugestão, se eu tiver repertório de histórias pra contar, vai ser um prazer gravar um vídeo. Então, deixa a sua sugestão aqui. Ah, e por favor, não esquece de se inscrever no canal. Beijo. Tchau, tchau.